Número 96 do Inário Presente do Céu Pelos vales e montanhas e desertos caminhei Quantas lutas e batalhas nesta vida enfrentei Pra chegar em canal, muito mais me esforçarei Pro Jordão atravessar, de lutar precisarei Me esforçarei, muito mais me esforçarei Estou às margens do Jordão, em breve atravessarei Me esforçarei, muito mais me esforçarei Com bom ânimo marchando, em cada ano chegarei Aperímos no caminho, as gigantes eu vencei Mas meu Deus está comigo, nenhum mal eu temerei Está na frente do meu mestre, o Jordão atravessarei Confiando em suas promessas, do outro lado chegarei Me esforçarei, muito mais me esforçarei Estou às margens do Jordão, em breve atravessarei Me esforçarei Me esforçarei Muito mais me esforçarei, estou às margens do Jordão, em breve atravessarei Me esforçarei, muito mais me esforçarei Com bom ânimo marchando, em cada ano chegarei 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 Com bom ânimo marchando, em cada ano chegarei